Olá pessoal, bem-vindos ao final. Estou aqui com o senhor jornal. Hoje eu estou aqui ontem. Eu estou aqui com o meu tempo, mas vai ser um tempo. E eu vou ter um tempo de chuva, um bom, um médico, um bom dia, 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 um bom dia. Mas tem tempo, um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia. E também, um bom dia, um bom dia. E você vai estar mostrando um bom dia, um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.